Um grupo de pesquisadores brasileiros e estadunidenses comparou os efeitos da realização de um período de treinamento de força antes de outro período de treinamento de endurance realizado em seguida com um grupo que só realizou treinamento de endurance. 25 adultos jovens foram divididos em um grupo que realizou 7 semanas de treinamento de força seguidas de 7 semanas de treinamento de endurance. O outro grupo realizou apenas 7 semanas de treinamento de endurance. Foram avaliadas a composição corporal, o desempenho de endurance e biópsias musculares. O treinamento de força melhorou a composição corporal e a força. Aumentou a espessura do músculo. O número de núcleos musculares. Marcadores de conteúdo dos ribossomos e o número de células satélites. Os níveis dos complexos mitocondriais da respiração celular no grupo que realizou apenas treinamento de endurance aumentou de 32% a 66%, enquanto o do grupo que realizou os dois treinamentos aumentou de 1% a 11%. Além disso, o conteúdo mitocondrial aumentou 15% no grupo que realizou apenas treinos de endurance, mas diminuiu 13% no grupo que realizou os dois treinamentos. Em conclusão, o grupo que realizou os dois treinamentos não apresentou benefícios adicionais às adaptações do grupo que realizou apenas treinamento de endurance. Além disso, o grupo que realizou os dois treinamentos prejudicou as adaptações mitocondriais causadas apenas pelo treinamento de endurance. Os pesquisadores não analisaram outros resultados relacionados ao uso do treinamento de força em relação aos atletas de endurance, sendo que os autores não afirmam que atletas de endurance não devam realizar treinamentos de força. A avaliação do balanço custo-benefício deve sempre ser levada em consideração na preparação física dos atletas. A avaliação do balanço custo-benefício deve sempre ser levada em consideração física dos atletas.